Me mandou embora da tua vida, terminou comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Ela fez parar, então bateu o pé tão decidida Fiquei com ti na brisa mó suave Bate a bad e corre pras amigas, mas quando você quer ligue na minha porta que tu bate Ela fez parar, então bateu a gente, mas já que tá com saudade Ah, deixa o bala rolar, só com as braba do meu mano CJ Silva, não entendi Ah, deixa o bala rolar, só com as braba do Vitinho Alves, não entendi Ah, deixa o bala rolar, só com as braba do Vitinho Alves, não entendi Já acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Já acabou o amor que seja eterna, sacanagem Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Cê tá pra matar, senta, 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 senta Ela fez parar, senta, 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 senta Oi, cê tá pra matar, senta, 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 senta Foi, cê tá pra matar, me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem Ela fez parar, vamos lá 24 horas, tu me liga com saudade da minha língua Querendo matar vontade, que pena que acabou Mais brabo que o CJ Silva Ainda tá pra nascer, bebê O CJ Silva é o frente do YouTube, entendeu? Já acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Já acabou o amor que seja eterna, sacanagem Ela fez parar, me mandou Batei o pé tão decidida Fiquei com ti na brisa mó suave Bate a bad, corre pras amigas Mas quando você quer ligar na minha porta Que tu bater Ela fez parar, me mandou Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Já acabou o amor que seja eterna, sacanagem Ela fez parar, me mandou Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Amigo Vitinho Lopes é egoistoso E ele vai tá quebrando tudo no bar hoje Como de costume, né? Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Já acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Já acabou o amor que seja eterna, sacanagem Vou chutar o balde, a palavra amor é fraude Que eu não acredito mais, não me pensa jamais Prefiro meu rolê, esquemarola e lazer Paredão, piscina e narga, o pião vale Não quero romance, tô trancro de pego Só quero dinheiro e muito progresso Só quero romance, tô trancro de pego Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô trancro de pego Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô trancro de pego Só quero dinheiro e muito progresso Aí é só de quebrada Tu é pitbull bravo O resto é virar lata corada Mas não morra Ah, eu vou descer Então viva a vida, deixa eu pra vida sofrida Vai, vai, fui, fui Que o bailão me espera Então viva a vida, deixa eu pra vida sofrida Vai, vai, fui, fui Que o bailão me espera Então vou pra favela Não quero romance, tô trancro de pego Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô trancro de pego Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô trancro de pego Eu ainda quero te regras, tô gostoso em cima de mim Fogo na seda eu fico tranquilinho, tragado no quarto que tá geladinho Só de mim por cima que eu fico por baixo, rebola a equipe, descansa o teu macho Tu por cima e eu por baixo, sequência de vapo, 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 vapo Papo Acondicionado gelado, que fica de lado que eu boto bolado Acondicionado gelado, que fica de lado que eu boto bolado Eu te boto, 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 boto Ah, desse jeito tá foda Calzada no YouTube, calzada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Tudo por causa dele, CJ Silva Ô piranhão Eu e você, a notícia sem fim Rebola gostoso por cima de mim Pô pra cedo eu fico trampolim Tancado no quarto que tá geladinho Pode vir por cima que eu fico por baixo Rebola e quica, descansa o teu macho Tu por cima e eu por baixo Sequência de vapo, 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 vapo Não é condicionado gelado Tu fica de lado que eu boto bolado Não é condicionado gelado Tu fica de lado que eu boto bolado Eu te gotami Gota-mi 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 Fica de 4 Fica de 4 É sequência de Vapo Em Brasador no baile era de manhã Ela me achou e eu já tava mal Parou do meu lado, bebeu meu copão E no meu ouvido falou o local Tu tá curtindo o clima, vou passando a goma Queimando o balão, deixa tudo fluir Eu tomo atitude, te chamo pra treta Vamos, a onda vai ser gostosinho Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento Pede com jeitinho que tu não talentou Não rebola assim que eu vou acabar Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada explanado, nosso lance é no sigilo Só me chama pra... Senta que gostosa, faz o que quiser fazer Tipo o que quatro, só pra te ouvir Pede com jeitinho que eu não talentou Não rebola assim que eu vou acabar Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada explanado, nosso lance é no sigilo Só me chama pra... Senta que... Em Brasador no baile era de manhã Ela me achou e eu já tava mal Parou do meu lado, bebeu meu copão E no meu ouvido falou o local A auto tá curtindo o clima Vou passando a goma Queimando o balão, deixa tudo fluir Eu tomo atitude, te chamo pra treta Vamos, a onda vai ser gostosinho Senta que gostosa, faz o que quiser fazer Tipo o que quatro, só pra te ouvir Pede com jeitinho que tu não talentou Não rebola assim que eu vou acabar Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Ah, deixa o balão rolar Só com as braba do meu mano C.J. Silva, não tem jeito Pede com jeitinho que tu não talentou Não rebola assim que eu vou acabar Minha base é humilde na minha favela Não conhece, deixa o que eu vou falar Esse é o último ao Então vem carovia que os criaram acerta Tua pala do rodão que te fogueta Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Põe minha base é humilde na minha favela Na minha cama cabiu e ela Então vem carovia que os criaram acerta Tua pala do rodão que te fogueta Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa E chate de quatro, vim na bunda E começo cansa Mas pra pro que o CJ Silva E chate de quatro, vim na bunda Ainda tá falando em cima, bebe O CJ Silva no frente do YouTube, entendeu? Põe minha base é humilde na minha favela Na minha cama cabiu e ela Então vem carovia que os criaram acerta Tua pala do rodão que te fogueta Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Põe minha base é humilde na minha favela Na minha cama cabiu e ela Então vem carovia que os criaram acerta Tua pala do rodão que te fogueta Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Então fita de quatro, vim na bunda E começo cansa Nós, é o ritminho dos criadas Fala que é nós, e quem tenta vai tomar de papo Ação anda bem trajado, a melhor está no faro Que tá tocando, o baile fica lotado Brota vários cria, tem novinha de todos os cantos Elas querem beber, querem conhecer a terra do fenômeno Dos nozinhos da atividade, não toque lá no santa Que nova brota com a chuca, lá no baile da Espanha O esquiçada, balançada, marou lá no baile Tô mulher pra cá, dá lá na paz, cê papo de... Vem, que o baile tá o beijo, vem Cê tá pros envolvidos, vem Que o baile tá o beijo, vem E aí, vitinho alto, lançou mais uma, né, putão? Fala que é nós, é o ritminho dos criadas Fala que é nós, e quem tenta vai tomar de papo Nós não andava em trajado, a melhor está no faro Que tá tocando, o baile fica lotado Brota vários cria, tem novinha de todos os cantos Elas querem beber, querem conhecer a terra do fenômeno Dos nozinhos da atividade, não toque lá no santa Grava brota com a chuca, lá no baile da Espanha O esquiçada, balançada, marou lá no baile Tô mulher pra cá, dá lá na paz, cê papo de... Vem, que o baile tá o beijo, vem Cê tá pros envolvidos, vem Que o baile tá o beijo, vem Vem, vem Fala que é nós, é o ritminho dos criadas Sim, fala que é nós, e quem tenta vai tomar de papo Ah, deixa o baile rolar Só com as braba do meu mano, C.J. Silva, não tem jeito Ah, deixa o baile rolar Cria, cria, cria Erra do fenômeno Ah, deixa o baile rolar Cria, cria, cria Erra do fenômeno O mais brabo do Youtube é ele mesmo Vitinho Alves, o astro da putaria